Louvado seja Deus, estamos ao vivo, estamos ao vivo, agora pelo Face, vamos esperar aí as pessoas entrarem, né? Louvado seja Deus, boa noite a todos vocês, que coisa maravilhosa estar aqui nesta noite, glória a Deus. Patrícia, olha aí no Face, que benção, já tem pessoas aí entrando para participar da nossa live de hoje, comecei ela às 10 horas em ponto para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e peço a você, sem mais delongas, né? Que você possa compartilhar esta live, compartilhe esta live para que nós possamos atingir o máximo de pessoas. Louvado seja Deus pelo dom da sua vida, você que está me acompanhando agora, então compartilhe esta live, é muito importante que você compartilhe. Estou muito diferente, fiz a barba, né? Fico mais branquelo, né? Muitas pessoas dizem, Daniel, quando tu tira a barba, a barba tu já é branca, tu tirando a barba é que tu fica mesmo, né? Mas glória a Deus, às vezes eu faço isso, é difícil, viu gente? É difícil eu fazer, mas eu faço. Então cada um de vocês sejam muito bem-vindos a esta live, para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou tentar fazer a live dentro do tempo de uma hora fechado, para que nós possamos não avançar tanto. Vamos lá, deixa eu ligar aqui a caixinha. Glória a Deus. A caixinha já está ligada aqui, vamos ver aqui uma canção. Para começarmos nesta noite, de forma muito especial, a nossa live. Espera aí, viu? Chegamos no final do show. Enquanto você compartilha, você que já compartilhou, envia o nome da cidade e do estado que você está me acompanhando, tá certo? Vamos ver aqui. Glória a Deus. Já tem pessoas aí de bezerros, tem mais uma pessoa de bezerros, Pernambuco, louvado seja Deus. Fortaleza, Ceará está nos acompanhando, São Sebastião, do Passé, Bahia. Tem gente de Pacatuba, Ceará. Glória a Deus por isso, né? Então vamos orar. Olha só que canção linda que nós iniciamos essa noite. Que nesse momento você seja tocado pela graça de Deus, que você seja iluminado pelo poder do Espírito Santo. Essa noite é uma noite especial, uma noite de bênçãos, uma noite de muita cura, muita libertação pelo poder do nome de Jesus. Resgata-nos, Senhor, com o poder do teu nome, com o poder da tua mão que nos alcança. Nessa noite nós queremos estar em tua presença, com toda a dedicação da nossa alma. Queremos estar com o nosso coração aberto, para que a tua graça penetre no mais íntimo de nós. Você que é sustentado pelo amor de Deus, cante! Oh, glória! Aleluia! Abre o teu coração para o grande, poderoso, agir do Espírito Santo. Abre o teu coração para o grande, poderoso, agir do Espírito Santo. Abre o teu coração para o grande, poderoso, agir do Espírito Santo. Olha só que lindo! Senhor, abre o teu coração para o grande, poderoso, agir do Espírito Santo. Nós queremos nos esquentar com a força da oração do Senhor, para que cada palavra nesta noite penetre os nossos corações, penetre a nossa alma, traz o Santo sobre nós, Espírito Santo. Abre o teu coração para o grande, poderoso, agir do Espírito Santo. A tua graça. A tua graça. A graça de Deus não falta para você, meu Deus. Como um selo gravado. O meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre o teu coração. E deixa Deus falar com você poderosamente. Se precisar. Para te seguir. 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 Nesse momento em que nós iniciamos esta live, nós pedimos o agir poderoso do Espírito Santo. que venha sobre cada pessoa que está me acompanhando agora. Cada coração que se abre ao agir do Espírito. cada coração que, nesse momento, na presença de Deus, escancar as suas portas. Cada coração que se coloca na presença de nosso Senhor. para beber para beber de uma graça, de uma felicidade que não passa jamais. A felicidade que Deus nos traz nessa noite é uma felicidade que não passa jamais. é uma felicidade verdadeira, uma felicidade intensa, recebe de Deus agora, recebe de Deus a tranquilidade do teu coração, a tranquilidade da tua alma e vai deixando já o teu coração aberto a toda palavra que vai penetrar na sua vida hoje. A cada palavra que vai entrar dentro de você, de uma forma tão linda. Esta noite é uma providência de Deus. Esta noite é uma providência de Deus. Em nome de Jesus, toma posse disso, que esta noite é uma providência de Deus. E esta providência vai diretamente para o seu coração. Toma posse dessa graça e fica até o final desta live. Temos uma hora de live e, no final, nós teremos um momento de oração. Uma oração intensa, em nome de Jesus. O Senhor tem algo a fazer de diferente na sua vida. E você, quer receber algo de diferente de Deus? Quer receber o novo de Deus na sua vida hoje? Será que a sua fé está viva ao ponto de você realmente acreditar que esta live pode trazer algo muito novo para a sua vida, ao ponto de sua vida ser transformada completamente? Eu creio nisso. Eu creio nesta providência de Deus. Eu creio nesta misericórdia de Deus. Deus, eu creio que este momento é um momento de providência. É um momento de um agir profundo do Espírito Santo que vem para nos levantar cada vez mais. Não sei como é que foi o seu dia. Não sei o que é que você tem passado. Mas o que eu sei é que Deus, Ele quer fazer coisas grandiosas nessa noite. Agora o seu coração também tem que querer receber de Deus. Então, abra as portas. Será que o amor que você tem por Deus é o suficiente para você prestar atenção nesta live até o final dela? Então, abra o teu coração e deixa o Espírito Santo operar na sua vida de uma forma muito concreta, de uma forma muito verdadeira. Pelo poder do agir de Deus, toma posse. Amém? Eu quero que você coloque a mão aí no seu coração. Coloque a mão no coração. Repete comigo agora, tá bom? Presta atenção. Nós vamos fazer uma oração agora. Repete comigo com a mão no teu coração. Aperta um pouquinho. Pressiona um pouquinho aí o teu peito. Tá? Repete comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu estou em tua presença. Eu abro meu coração para que tu possas trazer para mim uma mensagem transformadora. Uma mensagem arrebatadora. Uma mensagem poderosa. Amém. Vamos iniciar esta live entregando a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ô glória. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero desejar a todos muita paz, muita felicidade. Você que já está aí com sua Bíblia na mão. Pegue sua Bíblia. Se a tradução dela for Ave Maria. Você vai abrir no Salmo de número 25, versículo de número 11. Salmo de número 25. Versículo de número 11. Se sua Bíblia não for Ave Maria, vai ser no Salmo 26, tá bom? Porque muda, né? Na Ave Maria é um a menos, tá bom? Então, é no Salmo 25 da Bíblia Ave Maria, versículo 11. Em outras traduções, Salmo 26, versículo 11. Amém? Louvado seja Deus. Eu já estou com minha aguinha aqui. Beba água, beba. Ô glória. Aleluia. Gostaram aí do meu novo visual? Tem gente que prefere eu com barba, né? Cortei o cabelo hoje. Aqui no Jonas. O melhor de marco é o Jonas, né? Tem que respeitar o Jonas, viu? Cara, corta cabelo demais. Deus abençoe. O Jonas é um dos nossos benfeitores da missão, gente. É, Joninhas me ajuda. Corta o cabelo lá. Ele não deixa eu pagar de jeito nenhum. Cara que me ajuda aí. Então, você quer cortar seu cabelo? Procure lá o Jonas, né? Homem de Deus. É aqui em marco. Coisa maravilhosa. E cortei o cabelo hoje. Tirei a barba. Ô menino lindo. Amém? Então, vamos para a palavra de Deus nessa noite. Ô glória. Tem gente dizendo que eu estou mais novo, né? Olha aí. Ué, doido. Bom demais, Júnior. Glória a Deus. Salmo de número 25, versículo 11. Hoje nós temos um texto profundo, gente. Olha aí. Todo dia temos, né? Olha aí. Eu, porém, entro inocente na tua presença. Olha o que o salmista vai dizer. Olha só. Eu, porém, entro inocente na tua presença. Resgata-me e tem piedade de mim. Olha só essa última frase. Que hoje é o tema central de hoje. É essa última frase, né? A parte B, ou seja, a segunda parte do texto. É o tema de hoje. Resgata-me e tem piedade de mim. Resgata-me e tem piedade de mim. Veja que o salmista, ele pede a Deus para resgatá-lo. Meus amados irmãos, nós muitas vezes nos desviamos dos caminhos, nós muitas vezes caímos, nós muitas vezes caímos, erramos, temos nossas fragilidades, muitas vezes movidas pela carência, movidas por um abandono. passamos, muitas vezes por situações extremamente complicadas, épocas da nossa vida em que nós tentamos nos refugiar no pecado. Épocas da nossa vida em que nós caímos, fraquejamos. Nós somos fracos, é verdade. A nossa carne, ela tem uma tendência ao pecado, né? Nós temos essa, sentimos a atração pelo pecado. Existe aquele puxar, aquela atração, né? As tentações são assim, são atrativas, né? Toda tentação é atrativa. Todas as, a maioria das vezes que eu falo, gente, nesse tema de, é, é, referente ao pecado, à tentação, eu lembro de uma frase, cara, do Padre Léo, que o Padre Léo diz assim, se pecar fosse dar uma martelada no dedo, ninguém pecava, né? Eu sempre repito, essa frase é uma das que mais estão presentes em pregações minhas, quando falo sobre o pecado. Ou seja, se pecar fosse dar uma martelada no dedo, ninguém pecava. Por quê? Porque dar uma martelada no dedo dói, é ruim, né? Já o pecado, gente, ele é atrativo, ele é prazeroso, ele tem toda uma formosura, podemos dizer assim. E nós muitas vezes caímos, nós muitas vezes erramos. Sabemos dessa realidade. E por sermos pessoas assim, né? Por sermos pessoas, muitas vezes, fracas, cheias de carências, de sentimentos negativos, nós precisamos dobrar a nossa vida espiritual, a seriedade da nossa vida espiritual. Precisamos ser sóbrios e vigilantes diante de tudo que está ao nosso redor. Ou seja, nós necessitamos, meus irmãos, prestar muita atenção na nossa vida. Porque ao nosso redor existe uma batalha muito grande. Olha, você é muito precioso. Você já viu ladrão querer roubar a casa abandonada, que não tem mais nada? Não. Ladrão só quer entrar onde tem valor. E o demônio é o grande ladrão das almas. Ele quer roubar as almas. Qual é o objetivo de Satanás na Terra? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Então o inimigo quer matar, roubar e destruir. E ele quer fazer isso com quem? Comigo, com você. E aí, aparece muitas tentações. A tentação da droga, A tentação do alcoolismo, A tentação do mundanismo, A tentação da pornografia. Várias são as tentações, né? Do adultério, As tentações da violência, Da raiva. Existem diversas, Diversas tentações. E diante dessa grande luta que existe, Dessa grande batalha que existe, Perceba que o que é que está em foco? A sua vida, A sua existência. O inimigo de Deus, O que ele mais deseja, Não é o seu carro, Não é sua casa, Não é o seu dinheiro, Não, 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 não. O que mais o demônio deseja, É a sua vida. Ele deseja roubar a sua alma. Para isso, Ele tem diversas e diversas estratégias. É por isso, meus irmãos, Que nós precisamos, Ter uma espiritualidade, Cada vez mais, Intensa. Nós precisamos ter, Uma seriedade espiritual. Aqui entra, A grande necessidade que nós temos, De ter pessoas nos orientando. De ter pessoas para nos levantar. Não é verdade? Como é importante ter pessoas, Que você possa dizer assim, Olha, Se for eu cair distante, É melhor estar aqui perto de você, Porque se eu cair perto de você, Você me levanta, Você me anima, Você me faz sorrir de novo, Você me leva para Deus, Você me ajuda, A continuar caminhando. Como é bom ter amigos assim, Espirituais, Pessoas de Deus, Que tem maturidade, Que às vezes nos ama tanto, Que mesmo quando a gente chega, Todo miserável, Todo sujo, Todo desacreditado, Cheio de erros, Cheio de defeitos, Está lá aquela pessoa, Para nos ajudar. Então, É muito importante, Termos essas pessoas, Porque são esses instrumentos, De Deus que são forte patrocínio, Para que nós possamos perseverar. Então, O tema de hoje é, Resgata-me, E tem piedade de mim. O tema de hoje, Vai falar sobre resgate. Você que estava com sua espiritualidade, Minimizada, Pequenininha, Sua espiritualidade, Desanimada, Enfraquecida, Pelas circunstâncias, Que te aconteceram, Pelas quedas, Que você chegou a ter, Você que está com sua espiritualidade, Desgastada, Há quanto tempo, Você não lê a Sagrada Escritura? Há quanto tempo, Você não reza um terço completo? Há quanto tempo, Você não visita o Santíssimo Sacramento? Embora que essa época, Está complicada, Estou gravando aqui o vídeo, Né? Num período de pandemia, Do coronavírus, Né? Porque vai ter gente, Depois assistindo, Então, Se eu não explicar, As pessoas não vão entender. Então, Nessa época está difícil, Mas, Você está visitando, A Jesus Cristo, Nem que seja na porta da igreja, Você chegar lá, Fazer o sinal da cruz, Fazer sua oração pessoal, Ou seja, Há quanto tempo, Talvez, Vai ter pessoas aqui, Dizendo, Ah, Daniel, Fiz hoje, Graças a Deus, Fiz minha leitura orante hoje, Fiz minha oração hoje, Ótimo, Persevere, Intensifique, Seja firme, Mas, Também vai ter muitas pessoas, Que vão dizer, Realmente, Eu estou um pouco, Fraco, Eu estou um pouco, É, Afastado, Eu estou com a espiritualidade cansada, Eu estou com a espiritualidade desgastada, Pois bem, O tema de hoje é, Resgata-me, Senhor, E tem piedade de mim, Nós necessitamos, Desse resgate, Quando nós nos desviamos da luz do Senhor, Quando nós nos desviamos do caminho que Deus nos coloca, E a gente começa, Na medida em que nós vamos nos desviando, Acontece da gente se afastar da luz, Consequentemente, Iremos ser envolvidos pela escuridão, Você que nesse momento está me assistindo, Você não nasceu para ser envolvido pela escuridão, E a escuridão é o pecado, A escuridão é o nudanismo, A escuridão é o prazer da carne, Que muitas das vezes, As pessoas se escravizam, No prazer sexual, No prazer de uma droga, Do alcoolismo, Olha, Se você que está aqui, Nesse momento, Estava com sua espiritualidade cansada, Desgastada, Daniel, Eu não estou mais rezando como antes, Daniel, Eu não estou mais tendo firmeza espiritual como antes, Pois essa é a noite em que o Senhor escolheu, Para mudar sua história novamente, Para fazer você nascer de novo, Para fazer você se levantar, Desse abatimento, Desse cansaço emocional, Né? Porque tem épocas, Meus irmãos, Que nós estamos com um cansaço emocional, Estamos cansados de decepções, Estamos cansados da vida, Estamos cansados de trabalho, De tudo, A nossa vida começa a ficar bem desgastada, A nossa vida começa a ficar bem para baixo, E aí nós necessitamos de um socorro de Deus, Nós necessitamos de um socorro de Deus, Nós necessitamos da mão de Deus, Que vai lá na distância em que nós estamos, E o Senhor nos pega de volta e diz assim, Vem para cá, Não se desvie, Não se desvie, O desvio, Ele não vem de Deus, Não se desvie do caminho da fé, Não se desvie da vida de oração, Não fuja de Deus, Não tente fugir de Deus, Em nome de Jesus, Nesse momento, Eu quero que você, Que estava cansado, Que estava desgastado, Que estava numa situação complicada, Volte para o Senhor, Volte para Deus, Aleluia, Beba a águazinha, Beba, Beba a água, Beba, Oh glória, Relaxe, Relaxe, Deus quer matar a sua sede, Quanto mais a gente se distancia do Senhor, Gente, Nós vamos ficando vazios, Vai surgindo um buraco aqui dentro de nós, Não se afaste de Deus, Não fuja dos caminhos do Senhor, Esteja firme, Esteja determinado, Esteja cada vez mais, Perseverante, No caminho que Deus te indica, O Senhor te chama, Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para cada um de nós, Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, E não apenas ouvir, Precisamos obedecer, Obedecer ao Senhor que nos chama, Deixa eu perguntar a você, Qual é o seu grupo? Qual é a sua comunidade? Né? Você que é de grupo de oração, Escreve o nome do teu grupo aí, Ou da tua comunidade, Ou da tua pastoral, Ah, você não é de nenhuma? Pois está na hora de você se dedicar nas coisas de Deus, Está na hora de você pensar, Eu preciso participar de alguma coisa da igreja, Eu não posso ser uma pessoa solta, Porque tem gente, Ah, mas eu já vou na missa nos domingos, Ótimo, A santa missa é o que nós temos de mais importante, Mas, meu irmão, Você precisa, Separar um dia também, Para você ir no pastoral, Para você ir num grupo, E se dedicar lá, Olha aí, Já tem gente digitando aqui, Mães que oram pelos filhos, Tem gente dos discípulos de Emmaus, RCC, Floriano Piauí, Grupo restauração, Grupo coração de luz, Olha aí o nome dos grupos, Obra Missionária, Cenáculo da Divina Misericórdia, Tem gente da Pastoral Familiar, De São José, Da Providência, Tem gente da Obra Missionária, Olha aí de novo, Mais obra missionária, Tem gente da Comunidade Mãe Rainha, Olha só, É só nome poderoso, Igreja Católica, Nossa Senhora Aparecida, Pessoas que estão servindo na comunidade, Olha só, gente, Aí você que está aí me assistindo, Talvez vai dizer, É Daniel, Eu não estou engajado em nada, Tenta se engajar, Eu sei que, E já te digo, Entrar num grupo da igreja, Não é moleza não, Porque você vai ver muita gente lá, Que ainda está cheia de sequela do passado, Você vai encontrar pessoas falsas, Pessoas ignorantes, Pessoas que falam da vida dos outros, Não pense que vai chegar lá na igreja, Vai ver todo mundo perfeito, Não, Ah, eu não vou, Porque o da igreja é pior do que o de fora, Meu filho, Gente, Pecando, Você vai achar em todo lugar, No seu trabalho, Na sua casa, Em todo lugar, Entendeu? Então assim, Você precisa ter essa consciência, Entre em alguma coisa de Deus, Para você fortalecer sua alma, Agora, Tem pessoas que não estão se abastecendo, Aí facilmente o inimigo derruba, Facilmente o inimigo faz essas pessoas caírem em buracos, armadilhas, Por quê? Porque não estão, ó, Se abastecendo, Nós necessitamos escutar pregações, Nós necessitamos ter orações comunitárias, Nós precisamos disso, É uma necessidade da nossa alma, Não podemos fugir disso, Entra para o caminho do Senhor, Né? E se você está, E você está passando por um abatimento, Por um esfriamento, Hoje Deus vai esquentar seu coração de novo, Nós não podemos deixar que o gelo, Esteja em nosso coração, O gelo espiritual, Tem gente que está no gelo espiritual, O que é que o gelo faz? Ele paralisa a pessoa, E é isso que o inimigo quer, É isso que Satanás quer, Paralisar você, Trancar a sua vida, Uma pessoa congelada, Ela morre, Está morta, Ninguém sobrevive congelado, Então preste atenção, O Senhor, Ele quer quebrar o gelo que está aí dentro de você, Talvez essa frieza espiritual foi dominando, né? Porque começa aos poucos, Depois, Vira um problema maior, Ou seja, Aquelas pessoas que começam, Começam a sentir uma frieza espiritual, Daqui a pouco, Elas estão se lançando no pecado, Estão sendo escravizadas pelo pecado, Vigiai e orai, Acorda, Desperta, Tu que dormes, Amém? O Senhor está te resgatando, O Senhor com a mão poderosa dele está indo lá dentro de você, Vem cá que eu te quero ir de volta, Não se deixe levar, Pelo pecado, Não se deixe levar, Pelas coisas mundanas, Não se deixe, Levar, Por aquilo, Que é, Destruidor, Gente, O pecado é destruidor, E não existe essa de dizer, Ah, Eu, Ninguém está vendo, Né? Porque, Um dos confortos que o diabo dá, É você achar, Você se achar confortável, No pecado escondido, Satanás, Ele, Ele faz isso, Ele faz você se sentir, Se sentir confortável, No pecado, Né? O demônio faz isso, Ele faz, Com que você pense, Que aquele pecado, Não tem consequência nenhuma, Não, Besteira, Isso aqui, Depois eu me confesso, Tem gente que até chega a dizer isso, Né? Não, Depois eu me confesso, Meu irmão, Minha irmã, O pecado sempre é destruidor, Pare de arrumar desculpa para os pecados, Pecado é pecado e acabou a conversa, Não existe essa de arrumar desculpa, Não existe essa de querer, Maquiar a situação, Não, Agora, Caiu, Levante, Você se desviou, Volte para os caminhos do Senhor, Ele te chama, Por isso que você está aqui hoje, Me ouvindo, Porque, Aqueles que estavam desviados, Estão voltando olhar para Deus novamente, E aqueles que já estavam no caminho certo, Deus está aumentando mais ainda, O seu amor pela sua alma, O seu amor por aquilo que é sagrado, Nós precisamos perseverar, Agora, Precisa ter humildade, Para baixar a cabeça na presença do Senhor, E dizer, Meu Deus, Eu vacilei, Procurar o sacerdote para uma confissão, E dizer, Padre, Eu pequei, Eu vacilei, Eu errei, Eu caí, No pecado tal, Tem gente que vai, Vai para o sacerdote, Só para falar dos outros, Né? Ah, Não sei o que eu falo, Não sei o que eu falo, Não, Você tem que ir para falar, O seu pecado, Qual foi o seu pecado? Pequei contra a castidade, Né? Você tem que chegar lá, Ó, Como um miserável pecador, Que chegou na presença da misericórdia, E você colocar a miséria para fora, Porque se você, Deixa a miséria escondida dentro de você, Ela cresce, É como um câncer, Que se espalha para matar, Pelo poder do nome de Jesus, Que você volte para o fervor espiritual, Os santos, Por exemplo, São grandes exemplos, Pessoas que caíram, Cometeram pecados gravíssimos, Mas se arrependeram dos seus pecados, Entraram no caminho da salvação, E perseveraram, Foram perseguidos, Foram caluniados, Sofreram muito, Mas perseveraram, Perseveraram, A misericórdia de Deus, Ela pode perdoar, Qualquer pecado, Ela pode restaurar, A vida de qualquer pessoa, Até de gente que mata, Gente que já matou, São Paulo, Por exemplo, Já matou, Quando ele era salvo, Ele arrancava a cabeça dos cristãos, Gente, O homem era perverso, Todo mundo tinha medo dele, Era louco, Para você ter ideia, Ele teve uma experiência tão forte com Jesus, Que até o nome dele, Jesus mudou, Deus agiu de tal forma, E deixa de ser salvo, E passa a ser Paulo, E foi um dos maiores pregadores da história, Olha que lindo, Então a misericórdia restaura, A misericórdia cura, Liberta, Aí o livro Imitação de Cristo diz assim, Só ocupa, Sem risco, Os primeiros lugares, Quem de bom grado, Se coloca nos últimos, Só ocupa os primeiros lugares, Aqueles que de bom grado, Se colocaram nos últimos, O que é que significa isso? Para crescermos, Para buscarmos a santidade, A gente tem que começar de baixo, E como é o de baixo? De joelhos dobrados, Na presença de Deus, Dizendo, Meu Deus me perdoa, Me resgata, Me traz de novo, Para os teus caminhos, Aí, No Filoteia, Escrito por São Francisco de Sales, Vai dizer assim, Acusa-te com a maior simplicidade, E sinceridade, E tranquiliza de uma vez, Para sempre, A tua consciência, De sorte que nunca mais, Tenhas motivos para inquietação, O que é que, No escrito de São Francisco de Sales diz, Que nós precisamos nos acusar, Mas não é para você se acusar, Ao ponto de você não se perdoar, Ao ponto de você duvidar da misericórdia de Deus, Não é se acusar, Para te derrubar mais ainda, Não, É para você acusar os seus pecados, Você chegar lá diante do sacerdote e dizer, Eu pequei, Assim, 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 Eu vacilei, Eu caí, Né? Você que já chegou a fazer coisas graves, Talvez alguém que matou outra pessoa, Isso é muito grave, Mas se você tiver um arrependimento, Verdadeiro, Deus faz você nascer de novo, Ao ponto de Jesus olhar para você e dizer, Vai e não tornes a pecar, E você nunca mais cometeu o erro do passado, Está na hora de tomar posse, Eu preciso acusar, Eu preciso acusar os meus pecados, Ah, meu irmão, Como é bom quando a gente, Por exemplo, Chega para uma pessoa espiritual, Para partilhar com essa pessoa e dizer, Olha, Eu caí assim, 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 Eu vacilei nisso, 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 Me ajuda, Me dá um conselho para eu não cometer mais esses erros, E a pessoa espiritual vai lá e te aconselha, Vai lá e prega para você, Lê a palavra para você, Ora por você, E você sente as suas forças retornando, O seu fervor espiritual, A sua sensibilidade espiritual, Eu quero que você nessa noite, Sinta a sensibilidade espiritual, Em nome de Jesus Cristo, Sinta a sensibilidade espiritual, Restaure suas forças, Aleluia, Beba água, Beba água, Beba, Como é bom matar a sede, Né? Mate a sede que existe dentro de você, E você tem sede, É de Deus, O pecado não sacia, O pecado não consegue saciar a nossa vida, Meus irmãos, O pecado não consegue preencher o vazio que há dentro de nós, O que é que o Filoteia diz? Que nós precisamos nos acusar com simplicidade, Com sinceridade, Para que possamos tranquilizar a nossa consciência, Como é bom estar de consciência, Tranquila? Como é bom, Não é verdade? Santo Antônio Abade diz assim, O pior mal da alma são os desejos insaciáveis de riqueza e prazeres, Unidos à ignorância da verdade, Olha só o que Santo Antônio Abade ensina, Que os maiores males da alma é um desejo insaciável por riqueza, Tem gente que é materialista demais, Quer ter demais, Tem rico por aí, gente, Não dá um real cego, Não dá um real, Um pobre não dá, Miserável, Miserável, Que olha a mão, Por quê? Medo de ficar pobre, Medo, De perder a matéria, Sabe? Escravo da matéria, Alguns também, Escravo dos prazeres, Tem gente viciada em masturbação, Pornografia, Se tiver alguma dessas pessoas aqui, Hoje é o dia da cura e da tua libertação, Em nome de Jesus, Que você se liberte, Se liberte, E vai falar também que um dos grandes males da alma é a ignorância da verdade, As pessoas não, Muitos não querem se aprofundar, Lê um livro espiritual, Lê a palavra, Não quer conhecer, Não quer escutar os pregadores, Né? Uma pregação começa os dez primeiros minutos, Já fica aquela inquietação, Ansiedade, Para poder ir fazer outra coisa, Para com isso, Tenha interesse de crescer mais na sua espiritualidade, Padre Léo chegou a dizer, Quem é humilde, Não se surpreende com sua miséria, Muito pelo contrário, Mergulha sua miséria no mar infinito da misericórdia de Deus, Passa então a ter mais confiança e perseverar na constância, Olha o que Padre Léo diz, Que o humilde, Ele não se surpreende com sua miséria, Poxa caí, Fui fraco, Vacilei, Mas o que ele faz com a miséria? Ele pega a própria miséria, E mergulha na infinita misericórdia de Deus, E aí ele fortalece a confiança em Deus, Porque Deus perdoa, cura, liberta, Levanta a pessoa de novo, E aí a confiança desse alguém, É recuperada, né? A confiança dessa pessoa, Cresce mais ainda no Senhor, E ela se fortalece para perseverar, Caiu, meu irmão, caiu, minha irmã, Levante, coragem, Você nasceu foi para servir a Deus, Se você ainda não serve ao Senhor, Hoje o Senhor está te dando esse recado, Você nasceu para servir a Ele, Você nasceu para estar com Ele, Na presença dEle, E sendo um instrumento de Deus, Beba água, beba, Ô glória, Quem crê, digite aí, Eu creio e tomo posse, Relaxe, Respire que é de graça, Deus está trazendo recados hoje para você, Para você ser resgatado por Ele, Se você estava precisando escutar isso, Glória a Deus, E aqueles que já estão no caminho do Senhor, Que sirva para fortalecer mais ainda, Mais ainda, Amém? Que sirva para fortalecer mais ainda, Eu quero ser fortalecido por Ti, Senhor, Diga isso para Deus, Eu quero ser fortalecido pelo Teu poder, Porque tem muita coisa querendo me enfraquecer, Tem muitas situações querendo nos enfraquecer, Precisamos ter cuidado, Precisamos ter fé, Para superar todas essas tribulações, Para superar o desejo dos invejosos, Para superar toda praga que lançaram contra você, Supere, Tenha fé, E se você se desviou, O Senhor te resgata, Para te fortalecer, E quando as tentações chegarem, Pela força da oração, Você vai vencer o combate, Pela força da fé, Você vai vencer toda e qualquer crise, Crise financeira, Crise no casamento, Crise nas suas amizades, Crise seja lá onde for, Você vai vencer, Porque Deus está contigo, E você está com Deus, Que não adianta só você dizer, Deus está comigo, E você está querendo estar com Deus, Entra na intimidade com Deus, E fortalece, Fortalece a tua fé, Aumenta a tua coragem, A tua determinação, E aí você é resgatado, Das profundezas, Do pecado, Se você tiver caído, Hoje Deus está te fortalecendo, Hoje Deus está te abençoando, Hoje Deus está, Erguendo você, De todo abatimento, O Senhor me mostra, Uma pessoa, Que treme as mãos, Uma pessoa que está abatida, Uma pessoa que está para baixo, Uma pessoa que estava mal, Na espiritualidade, Que estava enfraquecida, Um desgaste emocional, Muito grande, Pois o Senhor está te levantando, Hoje, O Senhor está te levantando, Hoje, Foi providência de Deus, Você está me assistindo, Foi providência de Deus, Toma posse disso, Eu tomo posse dessa verdade, Feche seus olhos, Que eu te rezo, Vem comigo, Vem comigo, Escute a letra dessa canção, É resposta de Deus para você, Escute, Hoje a tempestade, Se levantou, Escute, E eu não posso ver, Além das ondas, Sabe você que teve, A tempestade, Diante de seus olhos, Esses dias, Hoje a tempestade, Se levantou, Não consigo ver, Além das ondas, Eu quero orar, Pela tua vida, É tão difícil, Olha a letra da canção, Eu quero, Eu quero nesse momento, Decretar que toda tempestade, Que está na tua vida, Vai se transformar, Em testemunho de vitória, Se fortalece agora, Ora comigo agora, Escolha acreditar, Escolha acreditar, Aleluia, Olha só, Eita glória a Deus, Deus está, Deus está, Deus está, No barco, No barco, Aleluia, Então é um palco desse Deus maravilhoso, Que nunca nos abençoe, Nesse momento, Deus está agindo, Deus que te resgata, Que te traz de volta, Para a tranquilidade, Que te traz de volta, Para a tua paz, Que fortalece as suas forças, Oh glória a Deus, Que tempestade se levantou, Olha aí, Hoje a tempestade se levantou, E eu não posso ver além das ondas, Eita Deus, Fala conosco, Hoje a tempestade se levantou, Não consigo ver além das ondas, É tão difícil, É tão difícil, É tão difícil, Quando o Senhor, Não até, Não quer, Falar, Falar, É difícil, É tão difícil, Quando minhas forças, Não bastão, Mas eu escolho acreditar, Escolho acreditar, Escolho acreditar, E Deus está no barco, Deus está no barco, Deus está no barco, Você está ouvindo isso, Com a sensibilidade da sua alma, Deus está no barco, Confia, Espera, Pois Ele está no barco, Ele quem está cuidando da situação, Ele resgata você, Nas profundezas da tua tristeza, Da tua angústia, Deus resgata você, Deus cura você, Deus liberta você, Deus está restaurando, A sua coragem, Deus está restaurando, O seu sorriso, O brilho do seu olhar, Deus está fazendo, Uma transformação, No teu coração, Nesta noite, Eu decreto, Vitória, Na tua vida, Diante de todo e qualquer combate espiritual, Diante de todo e qualquer combate, Eu decreto sobre a tua vida, Sobre a tua história, A vitória do Espírito Santo, A vitória do Senhor, Eita, Eita, Deus poderoso, Nesse momento, Deus está agindo, Deus está tocando na tua ferida, Deus está tocando na tua decepção, Deus está tocando nas mazelas que você carrega, Nas tuas fraquezas, Nas fraquezas mais escondidas e secretas que você tem, Deixa Deus tocar mesmo, Deixa Deus curar mesmo, Deixa Deus enxugar as tuas lágrimas, Nesta noite, Quanto mais o mundo me perseguir, Oh meu Deus, Nós queremos sentir na tua presença, O agir poderoso do teu Espírito, Porque ele operou maravilhas, Nós queremos sentir, O agir da tua graça, O agir do teu poder, Nas nossas fraquezas, Nesse momento, Pede a Deus a libertação do pecado que você está cometendo, Ultimamente, Pede nesse momento, A libertação, E nesse momento, Deus ele vai te dar uma força, Que você nunca teve, Nesse momento, Deus vai conceder força para você, Força, Determinação, Para você vencer todo vício, Todo pecado, Em nome de Jesus, Toma posse dessa graça, Diz para o Senhor, Senhor eu quero sair da situação de pecado, Cuida de mim Senhor, Cuida de mim Senhor, Essa noite é uma noite de cura e libertação, Toma posse, Se fortalece em Deus, Esse foi o momento que você separou, Do seu dia, Para você se fortalecer mais ainda no Senhor, Pois então deixa Deus cuidar de ti, Pois não sei viver sem teu amor, Meu Pai abraça-me, Sinta agora o abraço de Jesus em você, O abraço da restauração, O abraço do fortalecimento, Não me deixes ir para longe de ti, Pois não sei viver sem o teu amor, Meu Pai, Meu Pai, Meu Pai, Sente Jesus enxugando tuas lágrimas agora, Meu Pai, Já não sei viver sem ti, Meu Pai, Meu Pai, Meu Pai, Meu Pai, Meu Pai, Já não sei viver sem o teu amor, Que Deus abençoe, Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, Jesus, Jesus, Fortaleceu seu coração nessa noite, Creia, Tome posse, Tome posse, Pelo poder do nome de Jesus, Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém, Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, Amém. Gente, Obrigado de coração pela participação de todos vocês, Deus abençoe, Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que entraram na campanha dos 20 reais, Alguns doando mais, Outros doando menos, Já nesse mês de junho já teve pessoas contribuindo, Muito obrigado de coração, Estou acelerando porque vai dar o horário do Instagram sair do ar, Então quero terminar antes, Que Deus ilumine poderosamente a sua vida, Qualquer coisa, Manda mensagem pra mim, Pra se informar, Como é que eu faço pra contribuir, Daniel, Com sua missão, Né, Na campanha dos 20 reais, Envia mensagem pra mim no Instagram, Missionário Daniel Silveira, Você que ainda não me segue, Me segue lá no Instagram, Missionário Daniel Silveira, Mande seu testemunho, Como é que foi essa noite pra você, E agora, Bate o print aí, Bate o print da tela, E você vai publicar nos seus stories, Eu participei da pregação hoje, Ô glória, Você vai publicar do jeito que você quiser, Eu participei da oração, Ô glória, Vai lá, Bate aí, Ô glória a Deus, Tem várias pessoas batendo o print aí da nossa live, Que benção, Deus abençoe, Aí vocês me marcam, Tá bom? Me marquem, Eu tô muito agradecido pela divulgação de vocês, Nós estamos conseguindo atingir cada vez mais pessoas, Que Deus abençoe, A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra, Que Deus nos abençoe e nos guarde, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. E esta live vai estar no meu canal no YouTube, Certo? Missionário Daniel Silveira, Vai estar no meu canal no YouTube, Tá? E vai ficar aqui também, No Instagram, Vai ficar aí, No Instagram, No meu Facebook também, Vai ficar salvo, Então qualquer coisa você pode assistir de novo, Tá bom? Beijo no coração de vocês, Ó, Salve Maria, Boa noite!